Bele na maldade Eu vou resistir a tentação Pois Deus vai segurar minha mão Se você quiser vai ter que esperar Pra casa Ir pra me conquistar Vira tua cabeça Eu vou continuar me preservando Ir depois de casa Vou pôr uma cinta, liga E vou fazer os clipes do ano Veio na maldade Que um pecado não encosta em mim Você sabe que eu sou vigilista e fez assim Beleza Bem, joguei meu porredo pra você Deixa eu consigo me conter Não vem com esse papo que vai demorar Pra casa Vai tão bem Eu vou resistir a tentação Pois Deus vai segurar minha mão Se você quiser vai ter que esperar Pra casa Ir pra me conquistar Vira tua cabeça Eu vou continuar me preservando Ir depois de casa Vou pôr uma cinta, liga E vou fazer os clipes do ano Veio na maldade Com o pecado não encosta em mim Você sabe que eu sou vigilista e fez assim Ir pra me conquistar Vira tua cabeça Eu vou continuar me preservando Ir depois de casa Vou pôr uma cinta, liga E vou fazer os clipes do ano Veio na maldade Com o pecado não encosta em mim Você sabe que eu sou vigilista e fez assim E aí pessoal Espero que você tenha gostado dessa paródia Se você gostou Deixem aqui embaixo E compartilha nas redes sociais Quem cantou a música Foi o Guto Do Guto Paródias Que vai estar aqui embaixo No canal dele E quem escreveu a letra Foi eu e mais três pessoas A Ariana Febras A Lohane E também a Dani Santos E eu Wesley Fausto Vítos E chegamos a 50 mil inscritos Então se inscreve aqui embaixo Pra você se tornar um pensador também Muito obrigado gente E até a próxima Tchau Tchau Tchau